Meninas, parem de fazer isso! Que que é? Estou acabando o cabelo de vocês! Não, Bia, isso daqui vai ajudar a gente a não ter rugas com o envelhecimento e ter um tratamento de igreja. E uma noite relaxante. Meu Deus! Até você, Maçã! E sem estresse, tá? Obrigada. É verdade, até eu passei.